O amor assim delicado, você tem que desprezar Não devia ter despertado, a joelha não reza Dessa coisa que mexe em medo, pela sua grandeza Não sou o único culpado, viço e pegue a certeza Princesa, surpresa, você me arrasou Seventi, me senti, que me envenenam Senhora, me adoram, me digam onde eu vou Senhora, sepente, princesa, o amor assim violento Quando toda se mágoa, eu avesso de incendimento Oceano se arruma, um dos desejos de vingança Nessa desta dureza, bate forte e sei esperança Contra a tua dureza Princesa, surpresa, você me arrasou Seventi, me senti, que me envenenam Senhora, me adoram, me digam onde eu vou Senhora, sepente, princesa, o amor assim delicado Não, homem, daria Talvez tenha sido pecado Apostar na alegria Você pensa que tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não a quer que fique imundo E te grito esta queixa Princesa, surpresa Senhora, você me arrasou Senhora, me adoram, me digam onde eu vou Amiga, me digam